Olá, é ótimo poder contar com a sua presença. Você está acessando um conteúdo exclusivo do Oracle Fast. Onde buscamos a profusão de novas perspectivas, ideias e diferentes panoramas de pensamentos em um sistema de plataforma. Sejam bem-vindos e aproveite. Com a pandemia, a pandemia trouxe para todos nós uma nova realidade. E com ela, uma perspectiva de futuro. É necessário analisar experiências e dados recentes e definir uma estratégia arrojada para a retomada do bom andamento da economia. E é nesse contexto que trouxemos uma reflexão para inspirar e desafiar a todos. A importância e a necessidade de uma estratégia hybrid cloud e multi-cloud para os setores financeiros, serviços financeiros. E como a Oracle pode ajudar nessa estratégia. Essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou falar um pouco quem sou eu sobre o mercado financeiro. A Oracle Cloud como uma estratégia hybrid cloud e multi-cloud e o seu posicionamento. E uma conclusão ao final. Bom, eu sou o Romo, Romo Bain, faço parte do time do Enterprise Architecture, no Oracle lá de Brasil. Tenho mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia de informação. E hoje eu vou conduzir essa apresentação sobre hybrid cloud e multi-cloud para serviços financeiros. Vamos falar um pouco sobre o mercado financeiro e suas transformações. O setor financeiro, o serviço financeiro, é um setor muito dinâmico, que muda com frequência, pois os seus clientes exigem cada vez mais esse setor. O setor também é impulsionado pelo mercado de tecnologia. Ele vem impulsionando o mercado de tecnologia por inovação. Ele sofre uma grande pressão por inovação e ser disruptivo, pois ele usa uma estratégia de custom sempre, buscando sempre atender a necessidade dos seus clientes, que está cada dia mais diverso. E com as mudanças da característica dos clientes, surgem as necessidades de novas tecnologias que atendam essa necessidade. Além de tudo isso, ele tem que ser capaz de gerar todas essas inovações com uma forte regulamentação, garantir disponibilidade e expandir seus serviços ao redor do mundo de forma ágil e simples. Vimos no cenário de pandemia que vários clientes tiveram a necessidade de acelerar a sua transformação digital e a adoção de novas tecnologias, sem ter que deixar de atender os regulamentos que regem esse setor. O setor financeiro possui diversos desafios que obrigam suas transformações, como, por exemplo, clientes hiperconectados. Vemos que hoje a grande maioria dos clientes estão altamente conectados com seus smartphones, notebooks, tablets e etc. E o que vem funcionando é o setor a ter várias releases de software, por exemplo. Ele tem que ser compatível com vários tipos de dispositivos, de disponibilidade e conectividade. Também surgiu componentes não tradicionais para esse setor. Setores que não são diretamente ligados à área de finanças vêm sendo um concorrente potencial e fazendo com que o setor tem que se reinventar a todo momento. Também outro desafio é a regulamentação, pois como atua com dados altamente críticos e confidenciais, isso impõe uma necessidade de conformidade sobre ela. Sistemas ligados também é um desafio para grandes organizações de serviços financeiros, pois ela necessita, ela tem hoje um ligado que ela precisa ser integrada ou migrada para um ambiente mais moderno, para que possa ter tecnologias emergentes, como blockchain, IoT, realidade aumentada, realidade virtual, entre outros. Podemos ver que as características dos clientes mudaram nesse período, conforme a pesquisa realizada abaixo. 68% dos clientes falam que eles têm falta de tempo. 64% eles precisam de um trigger claro. 56% disseram que eles escutam opiniões. 40% esperam simplicidade e 76% são curiosos. Isso são uma das novas características dos clientes para serviços financeiros. Quando falamos de tecnologia, o setor vem funcionando e tendo a necessidade de utilizar tecnologias como Big Data, Cloud, agora a novidade do Open Banking, Blockchain, biometria, entre outras. São tecnologias necessárias para atender a necessidade de seus clientes, porém, sem deixar de pensar em segurança, compliance, disponibilidade e escalabilidade global. Assim, essas tecnologias ajudam o setor com uma transformação digital. A Oracle, como o CI, é uma plataforma completa em cloud, disponibilizando para o cliente uma ampla oferta de serviços em developer, applications, data management, infrastructure, analytics, governança e segurança. E também tem um grande ecossistema de parceiros, porque entendemos que para uma transformação digital é necessário ter uma plataforma completa que atenda a todos os desafios que o mercado necessite. Outra necessidade do setor financeiro foi a abertura ao mundo open. Hoje, o mercado financeiro tem essa abertura open. E essa é uma realidade também da hora, onde dissemos que nós abraçamos o mundo open também. Porque estamos dentro de comunidades do open participando ativamente de projetos open source como o FN Project e o CNF Project, fazendo com que a plataforma Oracle suporte várias soluções open source também. Outro ponto importante é que, para assegurarmos toda a disponibilidade de segurança ao setor financeiro, nós somos a única cláudia pública que entrega SLA essa disponibilidade, gerenciamento e performance. Isso é um diferencial enorme ao setor financeiro que necessita de SLA agressivos em contrato para assegurar que tenha toda a disponibilidade necessária. Como podem ver, entregamos SLA de 99,95% de disponibilidade, 99,9% de gerenciamento e 99,9% de performance também. Tem um link abaixo do material que vocês podem acessar e ver com mais detalhes essas coberturas. também sobre uma plataforma que vem crescendo muito nos últimos anos. Como podem ver, temos 30 regiões lá e recentemente inauguramos uma região no Brasil com conectividade com Microsoft Azure também. Aumentando ainda mais a capacidade e disponibilizando novas estratégias de arquitetura, DR ou HA. Aqui eu vou apresentar alguns selos de compliance que todos os datacenters da Oracle possuem. Por exemplo, alguns que eu selecionei SOC, ISO, PCI, DSS e GDPR. Costumamos dizer que inaugurar datacenter é fácil. Difícil é você inaugurar datacenter em tão pouco tempo e com todos esses selos de compliance. No setor financeiro, por algumas características, temos a necessidade de ter uma estratégia hybrid cloud e multi-cloud. E a Oracle, ela possui uma plataforma que entrega soluções tanto on-premise, at-customer, public e regional dedicated. Todas elas integradas e gerenciadas pela cloud pública dentro do datacenter do cliente. Também. Para a estratégia hybrid cloud e multi-cloud, nós costumamos dizer por que adotar uma dessas estratégias. Bom, na Oracle, com a estratégia de hybrid cloud e multi-cloud, a ideia é garantir um gerenciamento unificado de toda a plataforma e tenha um alcance geográfico que possa gerenciar toda a parte de segurança dos seus recursos, tanto on-premise quanto em cloud e consiga ter elasticidade e escalabilidade que uma cloud tem e também ajuda a acelerar o seu time to market dentro do seu ambiente. Uma das soluções que a Oracle cloud apresenta é a estratégia de dedicated cloud at customer. alguns clientes por soberania de dados, comunicação, atência, segurança ou hiperscalabilidade escolhem ter uma região totalmente dedicada à Oracle em seu datacenter. Esse serviço praticamente leva todos os serviços nuvem publicada da Oracle para o seu datacenter e o time Oracle para administrar essa região totalmente dedicada para você. Isso habilita você a modernizar facilmente seus aplicativos legados usando qualquer combinação com os mais de 50 serviços e com banco de dados autônomos. Você pode, você é capaz de aumentar a agilidade e a inovação dos seus serviços em nuvem com essa plataforma. Fazendo um tempo, você pode reduzir custos de execução de carga de trabalho com o Prime e também você vai ter uma experiência totalmente integrada entre o Prime para a IaaS, PAS e SaaS também. Isso inclui a RP e a HCM também. aqui um exemplo, uma demonstração de como é disposto fisicamente o Oracle Region Dedicated onde que você tem racks protegidos e gerenciados pela Oracle, você vai ter racks do próprio cliente também, que não fazem parte do ambiente Oracle, vai ter uma equipe operacional da Oracle para sustentar esse ambiente. Toda a parte de refrigeração e energia vai estar ligada ao data center do cliente, tem espaço para o próprio cliente fazer o trabalho, equipe de data center de cliente e compartilhamento de acesso físico. São áreas comuns entre os dois times. Aqui, nós estamos ilustrando o que é administrado pela Oracle e o que é administrado pelo cliente em uma comparação entre uma cloud pública e uma Dedicated Region. Quando nós falamos de uma cloud pública, desde a região até as aplicações são gerenciadas pela Oracle. Quando nós falamos de Dedicated Region, toda a parte de região é do cliente. Nós implantamos toda a solução dentro do data center do cliente, onde toda a gerência da infraestrutura até o serviço SaaS são de responsabilidade de Oracle. e você também tem toda a flexibilidade de pagar somente o que você consome. Outro serviço que disponibilizamos é o OCVS. Como dissemos anteriormente, a Oracle vem trabalhando em um ecossistema de parceiros. Um desses parceiros é a VMware, que entrega uma solução hybrid cloud na plataforma Oracle Cloud. A ideia é entregarmos uma solução SDDC da VMware na Oracle Cloud, onde você pode utilizar de várias estratégias de implantação para uma movimentação rápida, simplificada e com uma curva de aprendizado menor. Essa solução é formada pelo VSphere, VSUN, HCX e também o NSX. E vem no mínimo, o size mínimo que utilizamos, são três hosts body map, com uma capacidade inicial ótima de recurso. Nessa apresentação, nós estamos ilustrando a diferença entre o VMware on-premise e o VMware na Oracle. Como podem ver, como vocês podem ver, a diferença é mínima. Isso te traz uma experiência familiar. Então, você diminui a curva de aprendizado do seu time, facilita muito o tempo de migração. Algumas formas de uso da solução OCVS são desastre de cobre, aumentando a segurança, replicando de forma simples os seus servidores para outra região e integrando ele com as soluções órgãos para desenvolvimento. expansão do seu datacenter. Então, você consegue fazer toda a expansão do seu datacenter atual com a cloud. Então, você pode ter, por exemplo, no caso, nos casos de pandemia, muitos clientes precisaram expandir os seus datacenters de forma rápida, por exemplo, implementação de VTI ou esse tipo de coisa. Então, é uma solução que você faz isso de forma ágil, fácil e rápida. Para a migração, ele é o método mais rápido e simples para fazer uma migração de VTI. Normalmente, quando você vai fazer grandes refreshes de hardware, de datacenter com alto custo, essa é uma solução que é sugerida quando se precisa fazer um cloud migration e o cliente utiliza o VMware. Aqui, vou mostrar agora a arquitetura macro de alguns casos de usos, iniciando pelo caso de migração. Como vocês podem ver, é realizada uma conexão dedicada entre o datacenter do cliente e a Oracle através do Fast Connect. Após toda a configuração e deploy do cluster, a migração acontece de forma simples, utilizando o VMotion entre um datacenter e outro. Então, é muito fácil e simples você fazer essa essa migração. Nesse caso, nós estamos falando de expansão de datacenter. A configuração é basicamente a mesma do anterior. A única diferença é que você vai ter dois datacenters ativos, tanto o seu datacenter on-premise quanto o seu datacenter em cloud. Então, você consegue definir em qual datacenter o seu workload vai rodar. Então, vamos imaginar que você tem um workload que tenha muito acesso à internet, por exemplo, muitos acessos vindos da internet, você pode deixar em uma cloud pública ou não. Ou você tem um workload que tem muita integração local, então você deixa dentro do seu datacenter on-premise. São estratégias, é uma das estratégias que dá para você utilizar para expandir seu datacenter. Uma outra estratégia é a parte do DR, disaster recover, onde vai ser feita uma conexão também dedicada conforme os outros cenários, e ela é realizada uma replicação utilizando normalmente o VSC replication, ou você pode até mesmo adquirir o VMware Site Recover que faz toda a orquestração do seu disaster recover. Bom, os principais benefícios do ACBS são que você tem um controle total sobre o host, tendo acesso ao LUT, por exemplo, dos hosts. Você vai manter o mesmo ambiente que você possui no on-premise sem alteração. Você vai ter uma melhor, você vai migrar de forma mais simples o seu datacenter para ter uma experiência melhor. E também você vai ter conectividade nativa com os serviços da Oracle. Com a Oracle Cloud também. Então, isso facilita muito a sua transformação digital ou transformação em sistemas legados. E fora que ele tem um alcance global hoje quando se fala dessa solução em todos os datacentros da Oracle já está disponível. Então, se você precisar criar em qualquer local do mundo você tem essa solução. uma outra solução que a Oracle nos apresenta é o Exadata at Customer. Essa é uma opção ideal para clientes que desejam benefícios de cloud, que precisam de benefícios de cloud, mas eles não podem mover seus bancos de dados por algumas características específicas. Então, assim, a ideia é você ter um hardware de banco de dados quando você consiga fazer scale-out, otimizar a computação, ter uma rede de Exadata, ter um alto desempenho em armazenamento e o menor custo. Você tem também todo o ganho de softwares inteligentes onde temos algoritmos otimizados para soluções de analytics, consolidação, LTP também e todo o gerenciamento automatizado com configuração totalmente otimizada, totalmente tolerante a falhas, atualizações em infraestrutura autônoma, então você não precisa se preocupar com isso e toda a parte de serviço de banco de dados como se estivesse no Exadata em cloud. Algumas razões dos clientes não poderem mover seus pontos de dados para cloud público. Primeiro, a regulamentação. Devido a algumas regulamentações ou políticas, é necessário que o banco fique no cliente. Ele é necessário por algum motivo regulatório. Latência. Muitas aplicações são sensíveis à latência. Então, isso faz com que você mantenha o seu banco de dados on-premise. integrações também é um outro ponto importante porque alguns bancos de dados têm fortes integrações com outros sistemas on-premise. Então, isso faz com que haja necessidade do banco de dados ficar no data center do cliente. E alguns ricos, algumas preocupações que alguns clientes têm quanto à qualidade de serviços e padrões de segurança da informação corporativa. bom, e como é que essa data de transfer nós conseguimos integrar uma experiência de databases e acertes dentro do seu data center com hardware software e APIs com um modelo operacional de cloud e um modelo financeiro também em cloud. Como podemos ver, aqui nós temos a divisão de como é feita a administração então a Oracle ela administra até a camada de hypervisor toda a parte da administração do banco e senha de admins é por parte do cliente a administração por conta do cliente. Quando falamos de modelos financeiros também o Oracle é o modelo financeiro é idêntico da cloud que você vai pagar somente pelo que você consome e você pode fazer escalonamento ativo passivo aqui você faz toda com o ControlPay ele é gratuito você faz toda a administração e consumo pelo UI e pelo API através de conexão segura com a órgão pública através de túneis tudo os SSL aqui nós estamos mostrando para você vocês vai nos mostrando alguns modelos de hexadata de custom disponíveis e as suas configurações porque o setor financeiro é um setor que cresce muito rápido então dá para perceber que nós conseguimos ter essa elasticidade e escalabilidade que o setor necessita quando nós falamos de multi-cloud para que possamos manter uma estratégia multi-cloud temos parceiros de peso para garantir o best of breads entre cloud providers com alto desempenho e menor custo um desses parceiros é que traz soluções de conectividade entre o CI e todos os outros cloud providers no mercado facilitando a integração entre eles com alta performance baixo custo e altamente seguro você tem uma conexão identificada com todos os cloud providers outro grande parceiro é a Ascent ela provê conexões de alta performance para conectividade com ambientes e colocation por exemplo ou até mesmo com outros cloud providers sendo um grande parceiro em interconectividade com o CI também com o Equinix e a Ascent você consegue criar estratégia de DR de conectividade entre cloud providers em cláduos de extrema necessidade de disponibilidade uma exclusividade da Oracle é a parceria com o Microsoft onde você consegue ter conexões diretas entre os cloud providers através do Fast Connect e Express Cloud podendo escolher os serviços entre as duas nuvens atendendo necessidades do negócio então você pode ter serviços tanto na Microsoft quanto no Azure quanto na Oracle você tem essa conexão então isso facilita muito as suas necessidades como cliente então você escolhe onde é melhor rodar o seu workload com menor custo simples em explantação ter uma rede totalmente performática e segura garante toda a comunicação entre o serviço do CI e Oracle então é bem legal isso que é uma exclusividade da Oracle e isso facilita muito a integração dessas duas clouds onde você pode usar o melhor de cada uma conforme a sua necessidade bom nossa conclusão como vimos até agora o CI ele é uma plataforma completa projetada para o mundo enterprise porque ela tem SLA's agressivos nenhuma outra cloud que você tem que pegar uma plataforma altamente conectada ao mundo do open source com parceiros totalmente estratégicos assegurando esse processo de multi-cloud que é muito complexo dentro do dentro de cloud e como soluções próprias para vender estratégias de hybrid cloud que para o setor financeiro é um setor que é exigente quando a gente fala em de atendimento de plataforma o setor financeiro é um setor que precisa de um cliente de uma plataforma que atende end-to-end com segurança para o modelo enterprise e te dê um performance bem a baixo custo e te gera uma disponibilidade uma previsibilidade financeira bom pessoal fique conectado nas nossas redes sociais aqui temos alguns os links das nossas redes sociais obrigado a todos por dedicar seu tempo por compartilhar essa experiência tão inspiradora eu não poderia deixar de agradecer ao nosso apoiador e grande parceiro a Intel que compartilha do nosso desejo de colaborar para transformar e muito obrigado a vocês que investiu nesse tempo conosco o replay dessa sessão e muitos outros conteúdos interessantes do Oracle Fest poderão ser acessados na nossa página obrigado pela participação e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.